Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRK Channel e este é mais um vídeo do seu curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje vamos ver como funcionam os resistores. É o componente eletrônico clássico, o mais simples a ser estudado, o primeiro que normalmente é estudar. Então conheceremos os resistores fisicamente, vamos ver como medi-los também com o multímetro e vamos ver como funciona o código de cores para vermos qual a resistência desse componente que queremos visualizar. Eu agradeço já os comentários do vídeo passado, a galera curtiu bastante a ideia deste curso, esta iniciativa. Então muito obrigado mesmo a todos que deram apoio e continuem nos acompanhando e compartilhando este curso com a galera que quer aprender eletrônica e não sabe nada, ou mesmo a galera que já sabe um pouquinho e quer relembrar alguns conceitos. Vamos lá, segura aí depois a vinheta. Acesse nossa loja online wrkits.com.br Se cadastre aqui que tem muitos componentes eletrônicos, kits de desenvolvimento e certificados de nossos cursos. Então corra aqui, se cadastre e adquira já estes produtos, além de muitas apostilas e tutoriais. Estamos aqui no LTSpice, eu vou utilizar este software que é gratuito e eu já passei em uma dica de software. Vou deixar o link aqui em cima na tela para você conferir a dica de software. Já baixe e instale o LTSpice que é sensacional este simulador aqui. Vamos clicar em New e você clica R no teclado e já aparece o resistor. Este é o símbolo circuital de um resistor. Um resistor é um componente bem simples de compreender, porque tudo o que ele faz é se opor à passagem de corrente elétrica. Então ele apresenta uma resistência à circulação de corrente elétrica, como o próprio nome sugere. Resistor, ele faz uma resistência. Vamos colocar aqui uma fonte de tensão, uma voltage, só para você compreender o conceito de corrente. Eu mencionei que seria um curso bem básico, então não se preocupem muito com estas nomenclaturas, beleza? É só para vocês terem uma noção inicial, um contato inicial. Isso é uma fonte de tensão. A fonte de tensão apresenta um valor em volts. Vamos supor que seja 6 volts, você tem lá as suas 4 pilhas comuns, e aqui é o positivo, aqui é o negativo, beleza? Vou só colocar um plano de terra aqui. E temos aqui um circuito fechado, um diagrama esquemático de um circuito fechado com uma fonte e um resistor. Um circuito fechado, ele permite a circulação de corrente elétrica. A corrente elétrica é simplesmente a circulação de elétrons ao longo do circuito. Sendo um material condutor, que é representado por estes fios aqui, normalmente metálico, e nas placas de circuito propriamente ditas, este material é cobre, é o que mais utilizam, é o cobre, temos a circulação de corrente elétrica e o sentido convencional de circulação é do positivo, circulando aqui para o negativo, na vida real ocorre o inverso, mas o sentido convencional é este que eu estou mostrando aqui com o mouse. E se tivéssemos um fio com uma condutividade infinita aqui, teríamos um curto circuito nesta fonte de tensão. Como temos o resistor, ele apresenta a determinada resistência, então ele se opõe à passagem de corrente elétrica, que ela circula nesse sentido, e vai encontrar essa pequena resistência que é medida em ohms. A unidade do resistor é o ohm, que é representado pela letra grega ômega, ômega maiúsculo. Então, por exemplo, pode ser um resistor no valor de 10k, 10k ohms significa 10.000 ohms. Novamente, não se prendam muito a essas nomenclaturas, que em videoaulas futuras vocês vão se inteirando mais do assunto. Outro símbolo circuital possível para o resistor é o símbolo europeu, que é este retângulo. Você também vai encontrar nos diagramas esquemáticos a representação em retângulo. Eu particularmente prefiro até essa representação aqui, até porque eu acho mais fácil de desenhar a mão, o diagrama esquemático, fazendo ali um retângulo. Mas muitos também usam esta representação aqui dos resistores. E como funciona a leitura em um resistor? Se você já conhece o componente fisicamente, já notou que tem umas listras coloridas. Essas listras coloridas dizem para nós qual é o valor do resistor. Então, vamos ver aqui no Google. Código de cores. Vamos em imagens mesmo e pegar esta aqui. Esta imagem está bem legal para vermos o código de cores. Veja que alguns tem quatro bandas, alguns tem cinco e alguns tem seis. É bem simples. Depois que você decorar quanto vale cada cor, fica bem simples de enxergar na hora qual o valor do resistor. Aqui do lado tem o valor. Eu não vou deixar para download este arquivo aqui, porque eu quero que você pratique esta busca no Google, que também é muito útil para o aprendizado. Então, joga aí no Google o código de cores e aí faça o download da imagem. Veja que temos aqui nove cores e cada uma tem um valor. O preto é zero, marrom é um, vermelho é dois, laranja é três, amarelo é quatro, verde é cinco, azul é seis, violeta ou lilás é sete, cinza é oito, branco é nove. Temos, na realidade, dez cores, porque o zero está junto, perdão, e é muito simples. Temos as listras no resistor, quando são quatro bandas, as duas primeiras, é o valor absoluto da cor e a terceira é um múltiplo. Aqui temos o exemplo de vermelho, verde e laranja. vermelho vale dois, verde vale cinco, laranja vale três. Só que esse três é um múltiplo. E aí a forma mais fácil e mais rápida de você mencionar o valor deste resistor é colocar três zeros. Então, temos aqui dois, cinco, e o laranja vale três, mas é um múltiplo, então vão três zeros. É dois, cinco seguido de três zeros, vinte e cinco mil. Qual a unidade do resistor? É o ohm. Então, são vinte e cinco mil ohms. Ou vinte e cinco quilo ohms, que quilo é um múltiplo utilizado nas unidades. Esta quarta banda aqui é a tolerância. Então, temos aqui as possíveis tolerâncias, se você segue esse caminho aqui, se é prata, é mais ou menos dez por cento. Ou seja, se é um resistor de cem ohms, ele vai ter um valor entre 90 ohms e 110 ohms, porque tudo é relativo, não é mesmo? Se for um resistor de cem ohms, mas com uma banda dourada, é mais ou menos cinco por cento. Então, ele vai, pode ter a resistência de 95 a 105 por cento. E assim por diante. Tem resistores de precisão, que é mais ou menos um por cento. Se o resistor tem cinco bandas, você utiliza as três primeiras como os valores absolutos. Esta aqui, por exemplo, é quatro, seis, zero. Pois é amarelo que vale quatro, azul que vale seis, e preto que vale zero, e mais três zeros. Portanto, 460 mais três zeros é 460 mil ohms. Mais ou menos um por cento, porque é a cor marrom aqui. Certo? E quando são seis bandas, esses são bem mais raros de aparecerem, mas existem sistemas e equipamentos que utilizam. É o mesmo sistema do azul, só que a sexta banda, ele tem a sexta banda de cor, que é o coeficiente de temperatura do resistor. É uma informação a mais que você encontra. Então, baixa aí uma imagem do código de cores e vá memorizando as cores. Com o tempo vai ficar muito intuitivo e muito rápido para você reconhecer quanto vale cada resistor. E voltando para o nosso exemplo aqui no LTSpice, vamos de cara deixar isso bem claro, já que você está começando na eletrônica, exclua do seu vocabulário e do seu dicionário os termos voltagem e, principalmente, também amperagem. Beleza? Esses dois termos são termos equivocados, eles não existem em termos técnicos. O que você vai utilizar, 6 volts, essa fonte de tensão, ela é, a grandeza é tensão elétrica ou apenas tensão, não é voltagem. Nunca fale voltagem, certo? E o que circula aqui é a corrente elétrica que tem a unidade no sistema internacional, o ampere. Então, são tantos amperes que circulam neste circuito, mas nunca você vai dizer que vai medir a amperagem, certo? Então, nunca mais fale esses termos, combinado? Agora, vamos conferir aqui na bancada alguns componentes reais para você ver e já lembrar, se você já viu alguns circuitos reais já associar com a realidade, vamos fazer a medida com o multímetro destes componentes. Lembrando também que temos resistores variáveis que são aqueles potenciômetros de ajuste. E aí, eles têm três terminais e com eles podemos variar a resistência. Então, se temos um potenciômetro de 10.000 ohms, podemos variar a resistência entre o terminal lateral e o central e entre o outro terminal lateral e o central. Com isso, podemos implementar divisores de tensão. E os resistores também são utilizados para polarização de transistores, para projetos de divisores de tensão, para criação de fontes de corrente, entre muitas outras coisas que se você continuar estudando eletrônica, você vai descobrir. Temos aqui os resistores na prática. Este resistor é um resistor de 1 quarto de watt. Veja que ele tem quatro bandas, a primeira é marrom, a segunda é preta, a terceira é marrom e a quarta é dourada. O que significa isso? Como vimos no código de cores, temos que analisar o seguinte, marrom vale 1, preto vale 0, temos os dois primeiros dígitos, o outro marrom é 1, mas é o múltiplo, portanto você coloca um zero, então é um zero zero, são 100 ohms. E a quarta faixa que é o dourado é mais ou menos 5% de precisão. Outro exemplo para vocês é este resistor aqui, um resistor menor, ele é de 1 oitavo de watt. Tomara que dê para enxergar aí no vídeo as cores dele são amarelo, lilás e vermelho e a quarta faixa é dourada também. Amarelo é igual a 4, lilás é igual a 7, vermelho é igual a 2. Temos 4, 7 e o vermelho que vale 2 é o múltiplo, portanto colocamos dois zeros, 4.700 ohms ou 4,7 kilo ohms ou como muitos chamam 4K7 e o dourado é mais ou menos 5%. Outro exemplo de resistor é este resistor de fio, este resistor é de maior potência, ele diz a potência em cima, 5 watts e ele é um resistor de 4 ohms, então este aqui não usa o código de cores, você vai encontrar por exemplo em circuitos amplificadores, resistores de maior potência com este aspecto aqui. Os resistores variáveis que são os trimpots ou trimpot que nem gostam de chamar, eu tenho este exemplo aqui, estes amarelinhos, este aqui você pode ver que tem 1, 0, 3 em cima, o 3 é múltiplo, ou seja, é 1, 0 e 3, 0 portanto 10.000 ohms, 10K, 10 kilo ohms, então este resistor variável aqui que é chamado de trimpot ou trimpot por muitos é utilizado para calibrar aparelhos entre outras coisas. Temos outro exemplo de resistor variável que é com este aspecto aqui que são mais antigos e este já diz em cima 2M2 significa 2,2 mega ohms significa isso que são 2,2 milhões de ohms tem este trimpot aqui. Temos o exemplo também de trimpots multivoltas com este aspecto aqui ali em cima diz 1, 0, 4 portanto são 4 zeros ou seja 100.000 ohms ou 100K e outro aspecto outro formato possível é este aqui também é um trimpot multivoltas e temos o clássico potenciômetro que é este aspecto aqui e este já diz em cima 50K aquele B na frente do 50 significa que é um potenciômetro linear ele varia sua resistência linearmente conforme a movimentação do eixo se tivesse um A aqui na frente seria logarítmico ou seja ele iria variar a sua resistência de forma logarítmica de acordo com a movimentação do seu eixo e estes são os modelos físicos então dos resistores resistores variáveis e os resistores de carbono aqui bastante utilizados nos circuitos lembrando que o símbolo circuital de um resistor é um retângulo este símbolo aqui que você vai encontrar nos diagramas esquemáticos também vai encontrar este aspecto aqui e os resistores variáveis potenciômetros e trimpots você vai encontrar assim sendo este aqui o terminal do meio este representa o terminal do meio potenciômetro e muitas vezes você também encontra neste aspecto aqui para um trimpot potenciômetro mas as duas representações também são usadas ou para um tanto para um quanto para outro assim como colocar aqui também neste desenho aqui um tracinho vou representar aqui para que você possa visualizar então mais ou menos assim seria também um potenciômetro para medir um resistor você coloca o seu multímetro em ohms que é este símbolo aqui o ômega ômega maiúsculo e posiciona as duas ponteiras nos dois terminais este aqui é para ser 100 ohms mais ou menos 5% de tolerância temos que enxergar 95 ou entre 95 e 105 no display 99.9 ohms ele está mostrando então está ok segundo o fabricante a tolerância está beleza vamos fazer a mesma medida agora com o multímetro analógico você pode utilizar também em seus projetos o multímetro analógico você coloca em vezes 1 aqui para medir a resistência você coloca as duas ponteiras uma encostando na outra e ajusta o fundo da escala ali no zero aqui a câmera está acusando um pequeno erro de paralaxe mas se você observar retinho vai enxergar que está certinho no zero o ponteiro aí colocamos o componente uma ponteira em cima da outra e ele está dando ali próximo dos 90 ohms mais ou menos aqui assim no visor esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes clique em gostei favorite ele compartilhe com todos seus amigos e se inscreva aqui nesse canal se é novo por aqui você vai aprender muito sobre eletrônica então você pode acompanhar todos os nossos vídeos diários que aqui tem vídeo todo dia cursos projetos tutoriais a engenharia eletrônica é fascinante então esse canal não fica um dia sequer sem postar vídeo beleza então nos acompanhe nos siga em todas as redes sociais curta a nossa fanpage no facebook também obrigado pela audiência de sempre aquele abraço e até a próxima e até a próxima